Um casal foi salvo quando o veículo onde seguia ficou pendurado numa ponte. O acidente aconteceu no Idaho, nos Estados Unidos. As imagens do salvamento são incríveis. Mostram como é que as equipas de resgate tiveram que agir depressa, porque o carro estava literalmente pendurado, não por um fio, mas em risco de cair de imediato. A viatura despistou-se, galgou as proteções da ponte, os relos da ponte, e ficou nesta posição porque o peso do reboque que trazia atrás era grande e fez com que o veículo não caísse naquele vão que vemos na imagem. É um vão grande, com cerca de 30 metros, o que muito provavelmente determinaria a morte dos ocupantes do veículo. A equipa de resgate adicionou várias correntes para segurar definitivamente a viatura. Durante esses minutos foi necessário colocar a viatura em segurança e depois resgatar um casal que estava dentro da viatura.